Alguém me chamou para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou. Alguém me chamou para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou. A noite é seu, o filho de meu, e a gente ficou feliz da reza, papai noel. E se você tem a felicidade, você irá. Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel. E se você tem a felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. O trem bom já começou, direto de Minas Gerais, da nossa BH, da nossa Belô, para todo o Brasil. Dedo de prosa, 23 anos, o primeiro do Brasil para a terceira idade. Aqui na TV Horizonte, que é a televisão de Nossa Senhora da Piedade, a Padroeira de Minas Gerais. Você que nos acompanha, nesta manhã de sábado, 10h30 da manhã, na TV das Bençãos do Pai. Direto do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Para todo o Brasil, na TV Pai Eterno, o dedo de prosa. E você que está em todas as emissoras que levam o nosso programa, a cada semana, em todo o Brasil. Entra para cá, porque a casa é simples, a cozinha é simples, mas é cheia de amor e alegria. Para receber você, do Brasil inteiro, nessa audiência conosco, aqui no Dedo de Prosa. Programa muito especial, nesse clima de ano novo, nesse clima de Natal, de festas. É bom ter você aqui. A vida tem que ser uma festa. E quem está aqui hoje para fazer parte dessa festa, é um coral maravilhoso, que eu conheço de um instituto extraordinário aqui de Belo Horizonte. O IPPE, Instituto de Pesquisa e Projetos de Empreendedores. E a turma do coral está aqui, aí, ó. Ô, beleza! E para acompanhar essa turma hoje, o maestro Luiz Flávio e a Júnia Vilela. Eles são do grupo Sui Gêneris. Já teve recente aqui conosco, mas é gente da melhor qualidade. Olha a turma aí, ó. Luiz Flávio e Júnia, daqui a pouquinho, comandando essa turma aqui, no nosso Dedo de Prosa. IPPE, está feliz ou não está? Bom demais! E você aí na sua casa, como é que está? Manda um zap para nós. Aparece aí na televisão, aqui que aparece só. 31-991-2353-411. Nesse zap, a gente conversa com você. Não é, dona Nessiana? Isso aí, senhor Juarez. A senhora está preparando aí, já é para a ceia, essa abobrinha, esse tomatinho? Eu pretendo fazer um doce de abóbora. Peguei uma receita que o senhor vai amar. Ah, é? Doce de abóbora? É, fica muito gostoso. Para a ceia do Natal? Não, pode ser qualquer dia, né? Deixa eu baixar o rádio um pouquinho aqui para escutar melhor. Tudo é enfeitar, sabe, senhor Juarez? Que ele fica assim, um laranja esverdeado. Laranja esverdeado? É assim, uma mistura, né? O doce de abóbora? O doce. Ah, laranja esverdeado. Eu nem sei se existe isso aí, mas na minha imaginação, bota o verde que fica parecendo uma árvore de Natal. Vai ficar bonito demais, né? Não é chique? É, é. E a ceia de Natal, as festas, tem que comemorar do jeito seu. Às vezes a gente chega na época do Natal e compra aquelas frutas de outros países que não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Eu acho que cada um tem que viver da maneira que quer, que gosta, né? Outro dia eu participei de um programa, qual é o seu prato favorito? Falei piqui, torresmo, feijão preto, né? E arroz com piqui. Isso é super bacana. Na ceia de Natal, pra mim, tem coisa melhor do que isso? É isso, é. Mas quando eu viajo ou qualquer coisa, né? Igual aquele dia que eu tava com o senhor naquela festa, a gente come aquelas coisas chicas, mas eu gosto mesmo da comida de casa. Tá vendo? Então a ceia tem que ser desse jeito, né? É isso aí. O mais maravilhoso de todos eles, de todos os reis, nasceu num estábulo lá. Sim. Simples. E o importante dessa época é você estar em paz e cheio de esperança e alegria. Com a simplicidade e o amor de Cristo. Exatamente. Muito bem. Agora na cozinha do nosso dedo de prosa, cantando nesse programa especial, o coral do IPPE. É isso aí. A razão de Zico, sem telhado, sem pintura, lá no povo. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé, pois embora lá no povo, já vive pertinho do céu. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé, pois embora lá no povo. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé, pois embora lá no povo. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé, pois embora lá no povo. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé. A razão é base a luz, já não existe felicidade pra minha fé. Que oportunidade de mostrar esse grupo lindo aqui. Que coisa linda, Júnior, Vilela, Thalia, esse casal encantador, que faz parte da história de tanta gente aqui nas Minas Gerais. Parabéns pra vocês. Me ajuda a bater palma pra vocês todos aí, ó. Que coisa linda. Gente, daqui a pouco, Maestro, pode ficar à vontade aí. Toma um cafezinho ali, uma aguinha pra... Olha, vem aí o festival Dedo de Prosa de Canto Coral. aproveitando esse início maravilhoso aqui do nosso programa, contar pra você que gosta de cantar nós temos uma programação fantástica, o Festival Dedo de Prosa de Canto Coral, o primeiro festival que a gente está realizando em Olímpia, São Paulo, é um evento que você vai cantar, vai se divertir o coral vai subir no palco, vai ter shows, bailes, muita coisa bacana já vou aproveitar e mostrar esse vídeo pra você é um outro evento que o Dedo de Prosa está fazendo, nós fazemos o Encontro Dedo de Prosa e esse é o Festival Dedo de Prosa de Canto Coral, esse vídeo agora mostra um pouquinho do que vai ser você que gosta de música e de cantar não pode ficar de fora do Festival Dedo de Prosa de Canto Coral na cidade de Olímpia, São Paulo no mês de abril de 2024 um evento com muita música, canto, passeios, diversão e alegria apresentações de corais recriação no Parque Termas dos Aranjais bailes temáticos e shows musicais com Ray Coney, Orquestra e Coral e com o cantor Silvio Brito Festival Dedo de Prosa de Canto Coral, inscrições DDD 31-3413-7507 vai ser uma festa maravilhosa festa da música, da diversão em Olímpia, São Paulo, no mês de abril qualquer um pode participar e se você faz parte de um coral seu coral pode cantar nesse festival liga pra nós 31-3413-7507 nós voltamos já já com o Dedo de Prosa em todo o Brasil Música 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 Se nos toca o noite e dia Lá, 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 lá Pode? A senhora vai cantar, vai ficar bonito Lá, 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 lá Agora canta em inglês, ó Lá, 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 lá Já voltou o Dedo de Prosa em todo o Brasil Você que nos acompanha direto aqui de Minas Gerais na capital das Minas Gerais, Belo Horizonte, Dedo de Prosa toda semana na TV Horizonte, que é uma televisão aqui de BH, da nossa arquidiocese, e você que nos acompanha aqui na TV das bênçãos do Pai, a TV Pai Eterno, direto do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, estamos aqui todo sábado, dez e meia da manhã, com o Dedo de Prosa. Você pode mandar zap para nós, nesse telefone aqui, 319-9123-5341, hoje está aqui, o coral do IPPE, que é o Instituto de Pesquisa e Projetos de Empreendedores aqui de Minas Gerais. Olha a turma alegre aí, ó! Que povo autônomo, que povo empoderado, dona Anicinha, não é? Super animado, bacana, exatamente, muito bacana. É por isso que tem o Dedo de Prosa, para a gente mostrar gente assim, muitos que já estão na terceira idade, há muito tempo, outros que já estão chegando agora na terceira idade, e vivendo com essa alegria, com essa realização, a melhor idade, eu estou com dor aqui, melhor idade da realização. Eu estou experimentando isso, cada ano que passa, eu fico vendo como é que a gente vai enxergando as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza, às vezes até as dificuldades, elas, a gente consegue enxergar diferente. Exatamente, é a lei da vida, né, Sr. Juarez? Muito bem. Porque as limitações acontecem, mas a gente tem que viver assim, melhorou um tiquinho, vamos nessa aí, ó. Ah, vamos nessa, dona Anicinha, vamos nessa, ouvir quem está aí para falar conosco pelo Zap. Oi! Olá! Oi, eu sou Iracema, eu sou a avó da Maria Clara. Eu tenho 71 anos e ela tem 8 anos. Nós adoramos o Dedo de Prosa. Ô, dona Iracema, Maria Clara, que bonitinho aqui de Belo Horizonte, esse intergeracional aí, vó e neta, né, isso é importante. Que bom, muito obrigado pelo carinho, Deus proteja a senhora e família. Mais um aí, quem está aí? Eu sou Carlinha Castro Rocha, eu gosto muito do seu programa e não perco nenhum dia. Eu tenho 81 anos, sou vibrada pela terceira idade. Um abraço para todos, eu acho muito lindo o teu programa. Obrigado, dona Carlinda, Berti Ogas, São Paulo. Que legal, mais um, mais um aí, vamos ouvir. Sou Juarez, aqui é a Gerandina de Trindade, Goiás. Ô, beleza! Todo sábado eu assisto o seu programa. Que Deus ilumine todos vocês aí, viu? Dá um abraço para dona Lissinha, para o meu. E meus parabéns pelo seu lindo programa, tá? Obrigado. Obrigado, Gerandina, da Terra, da TV, das bênçãos do Pai, do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. Obrigado, viu, Gerandina? Ô, gente, o Everson Moraes é diretor financeiro do Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, onde tem o coral do IPPE, pela primeira vez aqui. Muito obrigado pela presença, viu, Everson? Obrigado, eu, pelo seu convite, querido. Que bom. Aqui também hoje, nessa mesa, olha que maravilha, a nossa parceira, a doutora Flávia Raton, da Raton Odontologia. Daqui a pouco nós vamos falar de implante dentário, de carga imediata, o que é isso, explicar tudo isso. Isso, Juárez, tudo bem? Graças a Deus. Que maravilha participar desse programa, tá com uma energia incrível. Não é? Coisa linda, tô até arrepiado até agora. Não, esse povo canta maravilhosamente bem. Nossa, que feliz, coisa linda. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre implante e esclarecer algumas dúvidas. Que bom. Ô, Everson, conta pra essa turma aí, já falamos que o IPPE é o Instituto aqui de Belo Horizonte, nossa queridíssima, empoderada, maravilhosa Eliane Gomes, fundou o IPPE. Conta pro Brasil o que é isso. Bom, em primeiro lugar é sempre uma honra pra nós estarmos aqui com você. O IPPE, eu sempre falo o seguinte, existem coisas no mundo que não se explica, né? Existem pessoas que são iluminadas, que têm propósito. É verdade. Eliane é uma dessas pessoas. É verdade. Ela passou por uma situação quando ela era adolescente, onde ela estava numa empresa e essa empresa deu a entender que só contrataria pessoas com menos de 40 anos. Sim. E ela se sentiu um pouco ofendida com aquilo, porque o pai dela era mais de 40 e era uma pessoa muito boa de serviço, uma pessoa bem qualificada. E por que não poderia o pai dela entrar naquela empresa sabendo que tinha aquelas ordens, aquelas regras, né? Porque eu pensava, se meu pai viesse aqui por um processo seletivo, ele estaria fora. E então ela ficou com isso na cabeça e logo que ela atingiu a maioridade, vamos dizer assim, idade platinada como nós, desenvolveu o IPPE, Instituto de Pesquisa e Projetos Empreendedores, que visa empreender com pessoas mais de 50 ou 50 a mais. Sim. E até vou te dar um presente aqui, que é um livro onde estão os nossos cases de sucesso dos nossos jovens platinados empreendedores. Olha aí, yes! Juventude Prolongada, Cases de Sucesso. Nesse livro aqui, aqui ó, mostra que essa aqui é a nossa queridíssima Eliane Fontes. Já esteve fazendo uma palestra maravilhosa no Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade, saiu de lá assim, ovacionada, o povo encantado com ela. E aqui no livro tem os cases de sucesso das pessoas que empreenderam depois dos 50? Isso, hoje o IPPE já formou mais de 40 mil pessoas, hoje a gente tem inclusive o intergeracional que trabalha com outras gerações, mas só de formação empreendedora, mais de 40 mil pessoas já passaram pelo projeto do IPPE. Que bacana, viu? Aí, por exemplo, uma pessoa que está lá com 60 anos de idade, aqui a Beatriz Tanuri, a Beatriz está aqui, não está? A Beatriz ali, ó. Vem cá, Beatriz, por gentileza. As pessoas que passaram dos 60, que, por exemplo, tiveram, trabalharam numa fábrica de bombom, por exemplo, muito tempo, e depois saíram, aposentaram e queriam montar um outro negócio. Aí o IPPE capacita essa pessoa, é mais ou menos assim? Sim, isso. É interessante até acrescentar um dado, né? Normalmente os programas voltados que a gente chama de juventude platinada ou melhor idade são sempre na ideia de lazer, hidroginástica, academias, e pouco se fala na questão de aproveitar a experiência dessas pessoas. Então o IPPE vem justamente cobrir essa lacuna, trazer informações empreendedoras através de cursos, palestras, workshops, consultorias, para que essas pessoas possam realizar os seus sonhos, transformando os sonhos em realidade, e o principal, contribuindo para a comunidade econômica da sua região, contribuindo com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a experiência de vocês, né? Nós temos aqui várias pessoas do Coral, que inclusive também empreendem conosco. Então é uma história de sucesso, uma atrás da outra, e o IPPE está aí justamente para dar essa base, para que eles possam realizar os sonhos e serem empreendedores. Daqui a pouco nós vamos contar como é que as pessoas que estão assistindo podem ter essa informação, ou em outras partes do Brasil, e como é que pode ter esse acesso. Eu sei que o IPPE é bem presente na mídia, no online também, né? Isso tem os cursos? Sim, pode acessar o site, institutoippe.com.br, e lá tem todas as informações, os cursos, os eventos, as palestras, o workshop, tudo e detalhe, uma observação muito importante, tudo gratuito, não se paga nada. Nada, né? Tem os parceiros lá. Exatamente. Nós temos vários parceiros, né? Que são os nossos patrocinadores, vários deles estão aqui na capa do nosso livro, e através dessas empresas, por meio delas, é que a gente consegue entregar toda essa estrutura de conhecimento para esses jovens empreendedores. Diretor financeiro, Everson Moraes, do IPPE. Pensa num trabalho sério, bonito, transparente, arrojado e transformador. Esse é o trabalho do IPPE que eu conheço de perto, trabalho maravilhoso que é feito em BH, né? Viva e vida longa ao IPPE. Ó, mostrar para você aqui agora, outro evento que o Dedo de Prosa faz. Esse aqui são duas edições ao ano. É em maio e em outubro, em alguma cidade do Brasil. Em maio de 2024, onde vai ser? Na Terra das Águas Quentes, Caldas Novas, Goiás. Esse é o Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Hoje eu vou mostrar um vídeo com todos os artistas aqui, mas agora eu mostro um vídeo curtinho para você. Olha aí. O evento mais animado e divertido da terceira idade do Brasil será em maio de 2024, em Caldas Novas, Goiás. Uma programação intensa com recriação, diversão e alegria. Noite de forró com Karen Fontes e shows musicais com Wanderlei Gadoso e com a banda Os Incríveis. Palestra com o padre Samuel Fidelis. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Inscrições DDD 3134137507. Não perca, porque viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. Caravana saindo do Brasil inteiro, viu? Em Santana da Vagem, no sul de Minas Gerais, minha amiga Maria José. Está lá Maria José com a caravana. Delma Alves, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em Manhuaçu, nossa querida Denise Mendes, da Jade Turismo, em Nova Serrana. Seu Hélio, Miriam Batista e Maringá, no Paraná. São as caravanas que já se formaram para o Encontro Dedo de Prosa. Perde não, que vai ser bom demais. Ó, antes de ir para o intervalo, eu quero dizer para você que no site araújo.com.br, você vai saber tudo da clínica farmacêutica da maior rede de drogarias de Minas Gerais. Acessa lá araújo.com.br barra saúde em dia. É a sua clínica farmacêutica na maior rede de drogarias de Minas Gerais, nossa parceira Drogaria Araújo. Intervalo, a gente volta cantando daqui a pouquinho com o coral do IPPE. Música Manda zap para nós, fale conosco aqui nesse número 31 9123, 9, 9123, 5, 3, 4, 1. Quem está por aí para falar com o Dedo de Prosa? Vamos ouvir, oi! Aqui é Vilma de Mauá, falando com o nome da minha sogra, Nair Burato. Ela está assistindo o programa, está muito feliz e tem 93 anos. A gente vai em Mauá, manda um abraço para ela, por favor. Em Mauá, São Paulo, ô dona Nair, um abraço, saúde, paz, alegria para a senhora. Obrigado, viu Vilma, que bom. Mais um aí, vamos lá. Oi, Juarez, estou assistindo o Dedo de Prosa, sempre gosto de assistir, viu? Acho muito legal, estou é um ótimo apresentador e um abraço para todos aí que frequentam o Dedo de Prosa. Aqui quem está falando é Josué Ciebra, jesuítas Paraná. Oi, Josué, muito obrigado aí no Paraná, um abraço carioso para você, viu? Ó, a Miriam Batista, nossa amiga de Maringá, no Paraná, está fazendo a caravana para o encontro Dedo de Prosa, viu Josué? Turma do Paraná aí, que quiser aí, liga para a gente, que a Miriam Batista já tem essa experiência no turismo, né? Leva você para Caldas Novas no Encontro Dedo de Prosa. Quer ver só como é que vai ser essa festa maravilhosa? Não perde não, é uma viagem e um evento juntos, né? Encontro Dedo de Prosa, um custo-benefício fantástico. Olha aí. O evento mais animado e divertido da terceira idade do Brasil será em maio de 2024 em Caldas Novas, Goiás. Uma programação intensa com recriação, diversão e alegria. Noite de forró com Karen Fontes e shows musicais com Vanderlei Cardoso e com a banda Os Incríveis. Palestra com o padre Samuel Fidelis. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade. E inscrições DDD 31-3413-7507. Não perca, porque viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. É bom demais, viu? E a gente está fazendo o Festival Dedo de Prosa Canto Coral. Vai ser em abril, lá em Olímpia. São dois eventos diferentes, né? O Festival Dedo de Prosa Canto Coral. Daqui a pouco eu mostro mais um vídeo para você. E o Encontro Dedo de Prosa. O Seu Hélio de Nova Serrana convida toda a região para a caravana dele, ônibus de dois andares. Seu Hélio é uma figura maravilhosa. Seu Hélio, o Hélio da Marlene, mandou um recadinho, olha aí. Vamos viajar novamente? Agora será em maio de 2024 para Caldas Nova. Vamos estar lá nos dias 2, 3, 4 e 5. Portanto, as inscrições já se encontram abertas. E contamos com todos vocês, você que gosta de viajar, porque passear, viajar é trocar a roupa da alma, não é mesmo? Então, as inscrições falam conosco. Nós estamos na área 37, 9971-8162 e 9971-6312. Portanto, aguardamos por todos vocês. Um grande abraço e até Caldas Nova, Goiás. Beleza, Seu Hélio. Seu Hélio agora vai viajar de navio, porque o Dedo de Prosa junta aí as agências de viagens, os coordenadores de caravana e faz uma promoção para essa turma, né? E Seu Hélio ganhou agora dois pacotes para viajar de navio do Dedo de Prosa, um presente para ele. Se você tem agência de viagens, tem guia de viagem, junte-se ao Dedo de Prosa, porque viajar com o Dedo de Prosa é, ó, bom demais. Vamos agora com mais música, com esse coral maravilhoso do Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores de Minas Gerais, coral do IPPE. E aí E aí E aí E aí E aí Aleluia! 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 Amém. Aleluia, 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 aleluia. Coral do IPPE de Belo Horizonte, maestro Luiz Flávio, Júnia Vilela, que coisa linda. Estou dizendo para o Everson aqui, que é o diretor do IPPE. Cada história de vida maravilhosa aqui, cantando com a alma e transformando o dia de quem canta e de quem ouve. Parabéns a vocês. Para nós é uma grata satisfação ter o coral e levando essa alegria para todos os ambientes. Para nós não tem preço. Eliane Gomes, um abraço para você. Imagina a alegria que sai do coração dela. Achei fantástico. Conheci os pais lá, orgulhosos dessa figura fantástica. E a vocês, gente. Parabéns. Muito obrigado pela presença. Doutora Flávia Raton, de arrepiar essa música aqui hoje, né? Nossa senhora, o coração até dispara, né? Lindo demais, né? Muito maravilhoso. Eliane está de parabéns. Que bom. Gente, olha. Doutora Flávia Raton é implantodontista da Raton Odontologia. Eu digo sempre que não é só propaganda que a gente faz aqui, não. É muito além. A Raton agrega valor de conteúdo ao nosso programa. Porque eu conheço há mais de 30 anos, sou paciente da Raton Odontologia. E a gente juntou tudo isso para trazer verdade, liberdade, né? E uma oportunidade de você transformar a sua vida. E o implante dentário, que é o sonho de muita gente, né? Pode ser transformado em realidade na Raton. E tem a carga imediata em implantes. O que é que é isso? Então, Juarez, a carga imediata, como o nome fala, né? É a possibilidade que temos hoje de devolver o sorriso quase que imediatamente, sabe? Porque antigamente, quando surgiram os implantes, a gente acreditava que ao colocar o implante ali na boca do paciente, a gente tinha que respeitar um tempo muito longo, né? Quando surgiu o implante, o paciente ficava ali um ano aguardando aquela cicatrização, para depois ter seus dentes de volta. E com muita pesquisa e muito estudo, hoje a gente já sabe que ao colocarmos o implante e imediatamente instalarmos a prótese definitiva, esse implante vai reagir com o osso muito mais rapidamente. Então, o paciente vai ter a sua capacidade estética e mastigatória quase que imediata. No máximo em 10 dias, ele vai estar ali pronto para poder retomar a sua vida e seu sorriso. Por isso que chama carga imediata. Carga imediata. É muito mais rápido. Então, hoje, porque às vezes os pacientes chegam na Raton com medo, né? A gente fala, olha, a gente vai instalar seu implante e com 10 dias, no máximo, 7, 10 dias, você já vai estar mastigando e sorrindo. Ele não acredita. Ele fala, nossa, mas será que é perigoso? E não é. Isso é baseado em estudo, né? E muita pesquisa. Porque quanto mais rápido esse implante for colocado, a carga em cima dele, mais rápido ele vai se integrar. Então, o paciente vai ter seu sorriso, sua mastigação de volta bem rapidamente. Que bacana. E tem alguma restrição de idade para essa técnica da carga imediata e para a tradicional? Olha, restrição de idade, acho que hoje em dia não tem para mais nada, né? Sim. E para o implante não é diferente também. Então, o que é necessário para que a gente possa fazer uma carga imediata ao colocar o implante? Ele precisa entrar firme no osso. E para isso, a gente tem várias técnicas que promovem isso. O implante hoje, a tecnologia dele é fantástica. Então, a textura dele promove a sócio-integração muito rápido. Então, assim, em 99% dos casos é possível fazer a carga imediata e o paciente já começar ali a mastigar e a sorrir bem rápido. Que beleza. Raton Odontologia. Essa é a doutora Flávia Raton. Muito obrigado aqui pela presença. trazendo essas informações para você que sonha em fazer um implante. É tão bom, né? Quando a pessoa transforma a saúde bucal, a saúde geral e a autoestima, né? É bacana sorrir. Às vezes a pessoa fica assim com vergonha de sorriso. Sorri com a boca aberta. É na Raton que a gente indica para você. Nós voltamos já já em todo o Brasil. Dedo de prosa, levando um pouquinho de alegria e entretenimento para que a sua vida, o seu ano novo, sejam mais felizes, mais vibrantes. Cheio de fé, força, coragem e esperança. Voltamos já já. Alô, Brasil! É o Dedo de Prosa aqui na TV Horizonte. Um abraço carinhoso para você que está em Belém do Pará e toda a região norte do Brasil ligado na TV Nazaré de Belém que há muitos anos leva o Dedo de Prosa para essa região norte do Brasil. TV Nazaré de Belém. Abraço carinhoso para você que está aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul na nossa TV Imaculada, levando o Dedo de Prosa na região Pantaneira e aqui na TV Horizonte, direto de Minas Gerais, de onde a gente faz o programa Dedo de Prosa, né? Você assistindo na TV Horizonte e também na TV Pai Eterno em todo o Brasil, direto do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. A turma do Instituto de Pesquisa e Projetos Empreendedores, Coraldo e PPE. Olha a turma aí, ó. Beleza! O Papai Noel fugiu esse ano aqui da cozinha do Dedo de Prosa. Por quê? Esse sapato foi numa voadora aqui, Dananecia. Nossa, o senhor Joane, esse não gostou, não. Não foi de propósito que só tirou ele, não, né? Não, não foi não, é porque tem essa música. Eu queria até lembrar que o coral tá aí, cantando lindo. Não tem uma música que fala Toquei meu sapatinho na janela... Ah, não, é Botei. Botei meu sapatinho. É Deixei, ela falou. Canta. Deixei meu sapatinho... Ajuda, gente, pelo amor de Deus. Vai, canta. Na janela do quintal... Tá bonito demais. Papai Noel foi embora. Papai Noel deu mil. Ai, gente, legal. Coral do IPBE e Dona Anissinha, o maestro Luiz Flávio Júnior. Abre o olho, porque do jeito que ela tá regendo ali... Olha lá, hein? Vou perder meu lugar, né, Dona Anissinha? Nossa Senhora! Ela é sopranino. Ai, Jesus! Aliás, você que tá aí em casa, tem um coral, tem que ter o lado profissional, né, gente? Tem que ter um maestro, porque às vezes gostar de cantar é uma coisa, saber cantar é outra, embora todo mundo tenha que cantar. Mas se tem um coral, precisa de preparar, melhor contratar um maestro. Com certeza. Muitas pessoas acham que, ah, eu tenho musicalidade, eu vou conseguir montar um coral. Muitas vezes não é assim, você precisa ter liderança, né? Precisa de... E outro engano também, as pessoas falam assim, ah, minha voz é feia. Então, detalhe pra coral não é isso, é o conjunto dos timbres, né, que fazem o coral ficar bonito. Tem que ter afinação e ritmo. Pois é, por exemplo, aí, ó, às vezes a pessoa fala, ah, a voz é feia, mas ela serve ali pra ajustar com, né, naquela experiência do coral. Dona Anissinha, por exemplo. Vai, Dona Anissinha. Mas ele acabou de falar esse negócio do conjunto dos times, nós não estamos falando de futebol. Timbre. O timbre. Ah, bom, é porque eu ouvi o time, eu falei, já passou pro futebol. A senhora sabe que tem que ter o... Tem o... Canta como um tenor aí, Dona Anissinha, vai. Ah, ouça, Juarez, eu acho que hoje não tá muito bem, peraí. É botei, né? É. Deixei meu sapatinho. Nossa, bonita demais. Agora, agora canta... Ai, meu Deus, tô emocionada demais. Canta soprano agora. Soprano. Claro que é brincadeira, né? Essa Dona Anissinha é figura demais da conta, viu? Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Nós vamos mostrar agora o vídeo do Festival de Coral, né? Esse é um evento novo que o Dedo de Prosa tá lançando, que vai ser em abril, na cidade de Olímpia, São Paulo. Um abraço carinhoso pra toda a turma lá, amiga do Dedo de Prosa, do Windham Royal Olímpia, nossa diretora Michele Tavares, né? Esse é o maior hotel do Brasil em leitos, aberto pro Dedo de Prosa, nessa parceria. E também pra toda a turma lá do Parque Termas dos Laranjais, nossa diretora lá, a Débora, que mais uma vez recebe um evento do Dedo de Prosa. Olha como vai ser. Você que gosta de música e de cantar, não pode ficar de fora do Festival Dedo de Prosa de Canto Coral, na cidade de Olímpia, São Paulo, no mês de abril de 2024. Um evento com muita música, canto, passeios, diversão e alegria. Apresentações de corais, recriação no Parque Termas dos Laranjais, bailes temáticos e shows musicais com Harry Conevy, orquestra e coral e com o cantor Silvio Brito. Festival Dedo de Prosa de Canto Coral. Inscrições DDD 31 3413 7507 Então é um evento para quem gosta de cantar. Se você não faz parte de coral e quiser ir também, pode ir, que a gente vai reunir lá, fazer um canto grande de coro de todas as vozes. Vai ser muito bacana. O maestro Lindomar Gomes, junto com todos os maestros, maestras, maestrinas que estarão conosco lá, vai comandar, coordenar todas essas atividades. E a mega estrutura que a gente monta para ter bailes, show, recriação, festival Dedo de Prosa de Canto Coral. Perde não. Ô gente, esse biscoito, Everson Moraes, nosso diretor financeiro do IPPF, é empreendedorismo de alguém lá ou é receita mesmo? Bom, é receita, mas pode se tornar empreendedorismo na veia, porque... Estou para te dizer, se precisar de um patrocinador, por meu nome. Olha aí, ô Lucrécia, fica de pé aí Lucrécia, por gentileza. Tudo bem? Ô Lucrécia, e... Mas está gostoso demais da conta. Quem é mineiro, gosta de um biscoito de polvilho e um cafezinho, não pode faltar, né? Não pode. Obrigado por você ter trazido, viu? Por nada. A receita está onde? Lá no Instagram, no Facebook e no site programadevodeprosa.com.br. Só você ir lá que a gente tem a receitinha do biscoito de goma de polvilho aqui da Lucrécia, que é lá de Bonfim. Pode experimentar aí, minha doutora Flávia. Está bom demais. Quem está aí para falar conosco no zap? Oi? Olá. Quem está por aí? Donde sim? Esse cabelo meu... Sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estou assistindo o programa e gosto muito. A Leia. Parabéns pelo programa. Estou sempre com vocês. Ó. Muito obrigada. Televisão dela está alta lá também, você viu? Bacana. Todo da vizinhança escutando. Obrigado, viu, Leia. Campo Grande. Mais um aí. Vamos ouvir. Aqui é o Celso Silva de Soledade, Rio Grande do Sul. Ô, bárbara. Eu também estou assistindo o seu programa aí. Um abraço para vocês aí. Um abraço aí, meu irmão. Obrigado, Celso, de Soledade, no Rio Grande. Mais um aí. Vamos ouvir. Quem está aí? Sou Cláudio Matias de Sousa. Sempre estou ligado na TV Horizonte. Que bom. No especial, assisti no programa Dedo de Prosa, que é feito com muito amor e profissionalismo. Ó. Obrigado, Cláudio Matias, Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná. Meu amigão, veja aí. Mais um do Paraná hoje, você viu? Paraná hoje está aí. o vídeo do encontro Dedo de Prosa. Ainda hoje, o vídeo com depoimento dos artistas. Perde não, que é uma viagem que a gente faz com muito carinho. Nós ficamos juntos quatro dias na terra das águas quentes. Olha aí. O evento mais animado e divertido da terceira idade do Brasil será em maio de 2024 em Caldas Novas, Goiás. Uma programação intensa com recriação, diversão e alegria. Noite de forró com Karen Fontes e shows musicais com Vanderlei Gadoso e com a banda Os Incríveis. Palestra com o padre Samuel Fidelis. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade e inscrições DDD 31-3413-7507. Não perca, porque viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. Vai ser tinindo de bom, viu? E aqui de Belo Horizonte a São José Viagens tem o pacote, a Júnia da Ivo Tur Turismo e a Rosa Viana, nossa professora, amiga, leva dois ônibus de dois andares para essa festa. Olha aí. Olá, amigos. Depois de um bom tempo, o encontro Dedo de Prosa da Melhoridade será em Caldas Novas, Goiás, em maio de 2024, do dia 2 ao dia 5. E eu quero convidar você para fazer parte da minha caravana, Caravana da Rosa Viana, para desfrutarmos essas maravilhas das águas quentes e esse encontro encantador. Eu vou terminar citando Santo Agostinho. Santo Agostinho disse assim, o mundo é um livro. Quem não viaja, lê sempre a mesma página. Fica a dica, hein? Então, vem viajar comigo, Rosa Viana, telefone trinta e um nove 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 meia quatro meia dezenove meia um. Obrigado, Rosa! E o Evandro da Miramar Turismo, agência de BH, também está fazendo, a Cássia da Jota Turismo, Selma Levi, nossa amiga, são as caravanas que estão realizando, a partir de BH, o encontro Dedo de Prosa. Voltamos já já. Sai bem não! Tem muita coisa boa ainda. Alô, IPPE! Que coisa linda! Palmas para o Coral do IPPE! Coração da Eliane Gomes, lá, nossa presidenta do IPPE. Agora está explodindo a cara do maestro lá, ó, e da Júnior. Alegria! Isso é bom, né, dona Anicinha? Não, eu vi que brincar que eu ia rejeitar. Fiquei com vergonha, se eu fizer bonito, não é? É porque eu não canto, mas eu danço para a legítica. Bonito de barra. Então, eu ia brincar com ela, mas estava cantando tão lindo, eles, né? Estava cantando tão lindo. Que bonito. Nossa, gente, que maravilha. é Deus mesmo que vai dançar. Como é que é cantar? Soprando? Não, eu não vou, não vou ser boa. Não, eu não. Quem está aí para falar conosco no nosso Dedo de Prosa, manda zap para nós, você que está assistindo em todo o Brasil o Dedo de Prosa, toda semana, 23 anos, o primeiro programa da TV do Brasil para terceira idade para a família. Aqui, ó, nesse zap, você pode receber também o vídeo dos encontros, dos eventos do nosso Dedo de Prosa. A gente faz o Circuito Brasileiro de Dança Sênior, a gente faz o Festival Dedo de Prosa de Canto Coral, que vai ser o primeiro agora em abril em Olímpia, São Paulo e em maio em Caldas Novas o Encontro Dedo de Prosa. São vários eventos para você participar. Quem está por aí? Oi! Acompanho vocês toda semana. Assiste juntamente com minha mãe que tem Alzheimer. Ela está acompanhando vocês. Mas estou aqui matutando comigo. Eu não sabia que Dona Alicinha combinava de mentirinha. Eu achava tudo isso e era verdade. Rapaz, esse fumacê todo nesse fogão falando que o São Gabriel é Bahia. Ei, Solange, rapaz! Uma moça! São Gabriel, Bahia. É a cozinha bem, eu fico brincando. Faz um doce de abóbora parceira de Natal, agora não vou, mas é uma beleza. Obrigado, Solange. Quem mais? Mais um aí. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Estou gostando do programa. Ótimo o programa de vocês. Manda um alô aí para Itapuá, Santa Catarina, para o Daniel e para a Nete. Nete e Daniel e Itapuá, Itapuá, Santa Catarina. Obrigado pelo carinho, viu? Rapaz! Dona Alicinha, a senhora já pensou? Olha que bacana que está aqui, Fica de pé. Aliás, nem precisa a altura deles aqui, ó. Nossa! O senhor fica em pé aqui, por gentileza, para o povo ver a altura dele, rapaz. Ele canta alto, viu? É o Dimas. Dimas. O senhor, dessa altura toda, dois metros e tanto, canta baixo? Ele aqui tem quatro. O senhor canta baixo, abaixo. Eu e ele. O senhor é irmão do maestro Luiz Cláudio. Ele é meu irmão mais novo. E você é filho dele? Eu sou filho do Dimas, sou Dimas Filho. Como é que é seu nome? Dimas também. Dimas também? Dimas Filho, é claro, né, Dimas Júnior. Você é controlador de voo. Ele fica lá no aeroporto de Confins, estava contando, controlando os voos que chegam, que saem, que vai para todo lado, que passa lá em cima. E a gente sabe que o controlador de voo não pode errar, né, Dimas? É complicado, né? Serviço nosso, a gente faz de tudo com várias redundâncias, de modo que qualquer erro seja sanado o mais rápido possível, né? Porque o risco é muito grande. São muitas vidas na nossa mão, né? Pois é, dificuldade a roça lá olhando, às vezes o avião vai descer, tem outro na pista, aí ele é que manda arremeter, arremeter, levantar de novo, assim, né? Exatamente. É um procedimento relativamente comum, né? Faz parte do procedimento arremeter. E é uma ferramenta que a gente tem para evitar, na verdade, gerar mais segurança nos voos, né? Comum para ele, controlador, né? E para o piloto. Para nós, estamos lá dentro, nossa senhora aparecida do norte! O avião subiu de novo, né? Ele não errou o que ele falou, arremeter, nem arremessar o avião, não? Não, arremeter. Ele está descendo, ele sobe. Já pensou a senhora controladora de voo, como é que a senhora falha? O avião A, o avião B. Jesus, nossa, moço. Já pensou a Dona e Cinha? O piloto deve ficar doido. Ai, Jesus! Ô, meu Deus do céu, que coisa boa! Vamos cantar mais um aqui? Não, depois, antes de cantar, deixa eu contar para você que está precisando de um lugar bacana para morar, com todos os cuidados da alimentação, da saúde, das terapias, da qualidade de vida. Esse lugar existe aqui em Belo Horizonte, é o Residencial Irmã Benigna, o empreendimento das irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, aberto ao público, homens e mulheres, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Tia Madre Tereza, que é a diretora lá do Residencial Irmã Benigna, tem um recadinho mostrando para você esse grande lugar para você viver. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de escolher qual o Residencial adequado para o idoso, aquele que é querido na sua família. Bem, aqui o Residencial Irmã Benigna foi projetado para dar uma liberdade com segurança para o idoso. Dentro deste conceito, o projeto arquitetônico, ele engloba várias coisas para deixar o idoso ou a idosa feliz. Nós temos aqui um espaço que é uma mini cidade. Nós temos igreja com praças, com bancos, um lindo jardim onde as pessoas podem fazer a sua caminhada matinal. Temos também salão de belezas, pilates, salão de fisioterapia. Nós temos a sala de terapia ocupacional, lugar de interação. temos um salão cultural, cinema. Bem, como você mesmo está vendo, já é um espaço onde o idoso lá fora, ele frequentava. Inclusive, lojinhas. Nós temos uma loja aqui dentro. Estamos preparando uma piscina adequada para fazer hidroginástica. São muitas surpresas. Mas o que importa é que todo espaço, inclusive as suítes, todas as suítes são adequadas para que o idoso tenha segurança, tranquilidade e que ele tenha uma vida comum no sentido, assim como qualquer outra pessoa, de circular para ir nos lugares que ele precisa. Venha conhecer o residencial. Venha nos visitar. Tá aí! Falou, Madre Tereza, diretora do residencial e uma benigno melhor residencial de Belo Horizonte para você. Quem mora fora de BH pode vir morar aqui também, viu? Olha que lugar bacana. Liga lá, faz uma visita. 99552-1735. Não esquece o 31 DDD de BH para quem está fora da capital. Agora, na cozinha do Dedo de Prosa, cantando para o Brasil, Coral do IPPE! Depende de nós Quem já fui ou ainda é criança Se acredita ou tem esperança E faz tudo para o mundo melhor Depende de nós Que o cerco esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os tempos cantem dos galhos Que as flores venham o palho Que os homens voltem E vai amanhã Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Você não vai Nos cantem, nos galhos Que as folhas Mesmo montalho Que os homens Forte e mais As manhãs Prefeite de nós Este mundo Ainda tem jeito Apesar do que O homem tem feito Se a vida Sobreviverá La, 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 la. Simplesmente encantador, coral do MPPE. Obrigado, Maestro Luiz Flávio. Obrigado a todos e a todas aqui hoje nessa maravilha de programa. Doutora Flávia, que coisa mais bacana, né? Nossa, é uma música mais emocionante que a outra, né, Jorge? Eles cantam com a boca aberta, com a alma viva. Calma, a gente sente essa energia vindo de dentro mesmo. Hoje a gente está aqui falando da carga imediata em implantes. Você já explicou o que é isso. Agora o seguinte, muita gente que fica em casa ainda tem medo do preço de um implante dentário. Ah, eu quero fazer, mas eu tenho até medo, porque eu não estou às vezes com condições agora de fazer. Conta pra nós, e principalmente pra essa turma do Dedo de Prosa, que chega lá na Raton Odontologia, como é que é esse atendimento lá? As pessoas podem parcelar, o implante ainda é aquele pesadelo de caro, como é que é? Não, o implante já deixou de ser pesadelo, pelo menos lá na Raton Odontologia há muito tempo. Porque o que acontece, Juarez? Eu falo lá muito com a equipe que trabalha com a gente, que recebe desde a entrada do paciente, desde a ligação, né, quando ele liga e entra em contato conosco. O mais importante é o paciente nos procurar. A partir do momento que ele entrou na Raton Odontologia, a nossa missão é viabilizar o tratamento pra ele. Porque o que a gente quer é que ele retome ali a sua vida, o seu sorriso, a sua autoestima. Então, tudo que for possível fazer pra que ele realize seu sonho, nós vamos fazer. Pode ficar tranquilo que todo mundo que entrar lá vai conseguir realizar seu sonho. Isso aí é a nossa missão. Que bom. Raton Odontologia, o telefone tá aí na tela pra você, 3464-5601 e quem tá fora liga 31. Inclusive, a gente fala assim, ah, mas a pessoa vai lá em Belo Horizonte, assiste a doutora Flávia aqui sempre. Vem de longe, Juarez. E vem de outros estados, né? Nós tivemos um caso lá recente até, pra falar a importância da carga imediata, que a irmã de uma paciente que estava internada com depressão, nos ligou. Ela é de uma cidade do interior, porque lá, os profissionais lá não trabalham com essa técnica da carga imediata, que também tudo bem, mas ela não tinha tempo, ela já não aguentava mais aguardar. E o planejamento dela era pra restabelecer o sorriso dela com um ano. Então, ela estava em depressão por causa disso, veio pra Raton Odontologia, nós reabilitamos ela em sete dias, e a primeira coisa que ela fez foi ir pro espelho e passar um batom. Olha que bacana. Então, isso não tem preso, né, Jair? Beleza, muito bom, viu? Então, a gente está lá preparado pra receber todo mundo. Por isso que eu falo sempre aqui, gente, você pode acreditar. Desde quando eu era pequenininha, eu ia lá na Raton Odontologia. Eu não estava lá nessa época, mas tudo bem. A gente volta já já com o Dedo de Prosa e a turma do IPPE de Belo Horizonte. É o Dedo de Prosa direto de Belo Horizonte das Minas Gerais, direto de BH, pra todo o Brasil, na TV Horizonte, a televisão da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação Católica, uma TV de Nossa Senhora da Piedade. Você que está ligado aqui na TV Pai Eterno, direto do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, sábado, dez e meia da manhã, aqui na TV Pai Eterno. Manda zap pra nós aqui, ó. Nesse número, você pode mandar o seu WhatsApp, 31991235341. E aqui também você pode marcar a vinda da terceira idade aí da sua cidade. Muitas cidades já vieram, mais de 400 do Brasil já estiveram aqui nessa cozinha, com o grupo da terceira idade. Aí você vem marcar aí com a turma, vem no ônibus, vem fazer passeio em Belo Horizonte, depois de gravar o programa. Vai ser bom demais. Só ligar pra nós e agendar com antecedência. A turma do IPPE está aí, ó. Olha que povo bonito. E você está aí desse lado. Quem está aí desse lado pra falar conosco, hein? Oi? Que programa maravilhoso, né? Parabéns pra vocês e sucesso sempre, tá? Estou sempre ligadinha aqui no dedo de prosa. Beijos. Shirley Levide, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Obrigado, Shirley. Um abraço carinhoso aí no Rio, em Itaguaí, pra Delma Alves. Minha amiga Delma Alves está fazendo caravana pro dedo de prosa. Em Santo Antônio de Pádua, também no Rio de Janeiro, Carlinda Nogueira. A turma da Carlinda vai participar em Caldas Novas do encontro dedo de prosa. E em Taubaté, a Sueli. Sueli Amorim, está fazendo caravana de Taubaté, pertinho de Aparecida, viu? Zélia Oliveira, nossa amiga de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E a Rita Mafia de Viçosa. Você que assiste o dedo de prosa, pela TV Viçosa. Rita Mafia, nossa parceira em Viçosa. Ela não é, Dona Dicinha? Bacana, Sr. Juarez. Eu estou ouvindo, mas pensei em outra coisa. Uai, o que é a sua atenção? Que está demorando para chegar o dia da festa. Gente, calma. Vai chegar. Presta atenção agora, nesse vídeo completo, que a gente mostra do Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Sempre em maio e em outubro. Presta atenção aí e viaje conosco. Porque viajar, como disse o Helio, é mudar a roupa da alma. Olha aí. Uma viagem inesquecível e um evento envolvente e emocionante. Assim é o encontro mais animado e divertido da terceira idade do Brasil. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. 27 edições com sucesso de público e aprovação. Em maio de 2024, em Caldas Novas, Goiás. Uma programação especial que permite participar de todas as atividades e ainda curtir as piscinas e estrutura dos hotéis na terra das águas quentes. Recreação, oficinas e dinâmicas no de Roma Aquapark com ingresso incluso. Bingo, sorteio de prêmios, festival, talentos da melhoridade, missa e muita diversão. Participação especial do pró-reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, Padre Samuel Fidelis, com a palestra Um Encontro com a Arte da Escuta. Será uma alegria estar com você nesse momento. Vamos refletir sobre a importância da escuta. Todas as noites, bailes temáticos e shows musicais, com o ícone da jovem guarda, o bom rapaz Vanderlei Cardoso. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. E amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Olá, dedo de prosa. Meu amigo Juarez, vai ser muito bom estar aí, cantando os meus grandes sucessos e os sucessos da jovem guarda. Um grande abraço. Até lá. Você vai matar saudades de uma das melhores bandas de todos os tempos, Os Incríveis. Olha aí, Juarez. Nós também estaremos aí, junto com o pessoal, dentro de prosa. Vai ser um show incrível, hein? Valeu. E ainda, uma noite com muito forró ao som da cantora Karen Fontes e Banda. Temos um encontro marcado lá em Caldas Novas. E pode pegar o parceiro e a parceira, porque o forró vai ser do bom, hein? Tô aguardando com vocês um cheiro e até lá. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade, de 2 a 5 de maio, em Caldas Novas, Goiás. Faça a sua inscrição. Ligue DDD 31 3413 7507 ou procure um agente de viagens na sua cidade. Não perca, porque viajar com o dedo de prosa é bom demais. Caravanas do Brasil inteiro, você não pode perder. Uma viagem, um evento juntos, em Caldas Novas, no mês de maio de 2024. E lembrando que em abril, tem o Festival Dedo de Prosa Canto Coral, lá em Olímpia, São Paulo. Gente, a gente fala com o pessoal pra trazer. Eu tenho um museu e uma vinda que nós inauguramos agora lá na roça, não foi? Lindo, lindo. Cheio de coisa antiga, dos presentes, das coisas que eu vou arrumando. Adoro coisa antiga. E a gente pede o pessoal pra trazer um objeto antigo, pra mostrar o valor, a memória afetiva, da vida, da história da pessoa. Quem trouxe esse telefone aqui hoje, hein? Foi a senhora? Vem cá, fica aqui ao lado do telefone. Olha esse daqui, ó. Esse é o telefone mudo, Dança. Não, é o peso dele. Ele não tá ligado, não. Tudo bem? Tudo bem. Como é que a senhora chama? Maria. Maria, nasceu aonde, Maria? São José de Paulistas. Onde é que é isso? Minas Gerais. Perto de onde? São João Evangelista. Ah, eu conheço. Paulistas? Já estive lá em Paulistas, Dança? Só que esqueceu, né? Estou mais rodado do que o ônibus da Miramar Turismo. Pois é, então. E você guarda esse telefone dele lá de Paulistas? Não, esse telefone aí foi um presente do meu ex-marido. É mesmo? É, e ele é da minha idade. Quantos anos ele tem? Ele é de 1950. Descubriu a idade dela, tá vendo? Viu a treta do mineiro aqui, ó? Que legal. E a senhora naturalmente guarda com carinho, com a memória. Pode até parecer mais, mas é só 73 anos ainda. Nossa senhora, obrigado, viu, querida? Alô? Ó, tem outra pessoa querendo levar a sua narratom de ontologia? É. Pode ir, Dona Senhora, atender lá. Vou com o maior prazer. Pode deixar nos três anos aí. Se ela explicar esse negócio do contato no terceiro grau. É o quê? O contato no terceiro grau, estranho da boca. Carga imediata. Ah, é, é. Pois é. Contato imediato. É, depois eu explico. Essa, Dona Anissinha. Ô, Everson, me conta uma coisa aqui. Quem quiser fazer parte de todos os cursos oferecidos pelo Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, o IPPE, e reescrever a sua história de vida, como é que faz? Entra no site institutoippe.com.br, que lá terá todas as informações. Contatos, tem os eventos, palestras, cursos, workshop e também, né, a gente tem outras programações. Um exemplo, nós temos o coral, nossa cereja do bolo, nossa pedra preciosa. Então, muita gente também pode fazer inscrição, caso queira, né, o maestro nos permita lá, ó, fazer parte também do coral e dos outros projetos. A gente vai ter visitas técnicas, então tem muita coisa chegando aí para o próximo ano, 2024. Que beleza. Quero agradecer muito vocês aqui, parabéns mais uma vez, Eliane, toda a equipe, né, que trabalha, que apoia e ajuda o IPPE a ser essa referência que é no Brasil. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho, repetindo, é inteiramente gratuito. E a nossa função é melhorar a qualidade de vida, melhorar, principalmente, o desempenho dessas pessoas que têm muito a contribuir para a sociedade, tanto como pessoas, também como econômicos. Muito bom. Obrigado, Everson Moraes, diretor financeiro do IPPE. Doutora Flávia, e é bom isso, né, essa missão. Quando o trabalho, ele transforma a vida das pessoas, parece que fica mais, parece não, fica mais prazeroso você trabalhar, atuar, né. Eu sempre falo, né, Juarez, a gente sai de casa, deixa a família, então a gente tem que dar o melhor, tem que tentar realizar o sonho das pessoas, transformar a vida, não tem nada mais gratificante. E graças a Deus a Rato Odontologia faz isso diariamente. Que beleza. Graças a Deus. Que em 2024 a gente esteja cada vez mais animado, mais firme, né. Se Deus quiser, que venha o mundo, desmai, muito sorriso por aí. Se Deus quiser. Muito bom. Oi, gente, ó, deixa eu contar pra vocês. Lá no Facebook tem um grupo chamado Viagens Terceira Idade Dedo de Prosa. Você entra lá, posta a foto das suas viagens, sabe tudo do que a gente faz, dos eventos, das viagens. Aliás, nas saídas de bloco do programa, a gente mostra as fotos de pessoas participando dos nossos eventos. É bom demais. Vamos viajar com o Dedo de Prosa, porque é, ó, tinindo de bom. Vamos cantar mais uma? Vamos ou não vamos? Então, que coisa boa, maestro Luiz Flávio, Júnia Vileles, casal sui generis, maravilhoso desse grupo, cantando em casamento, cantando em festas, bodas, pra todo lado, né, Júnia? É, música é vida, é energia, né, é alegria. O que a gente pode ouvir agora mais uma? Uma música do Roupa Nova, que nós estávamos cantando antes aqui. Natal todo dia, música do Roupa Nova. Que é uma mensagem de Natal muito legal, que a gente não pensa no Natal só na época do Natal, que a gente, durante todo o ano, toda a nossa vida, a gente procura sempre viver esse espírito do Natal, desejando o bem, fazendo o bem, isso aí. Que beleza, aí, ó. E esse 2024, muito cheio de energia, boa pra nós, né, Júnia? Eu ainda gostaria de falar rapidamente o seguinte, o coral do IPPE existe, porque meus pais fizeram, eles participaram da sexta turma, né, eles são bem idosos, teriam vindo hoje, mas não deu. E uma parte das atividades propostas era exatamente empreender algo. E a minha mãe falou, eu tenho uma filha que toca e um genro que é maestro, eu vou empreender um coral aqui neste IPPE. E junto com uma outra pessoa, uma outra aluna da época, montou o coral, que sobreviveu à pandemia bravamente e está aí até hoje. Maria do Carmo e seu jazido. Eu dedico a eles todos os dias aí essa alegria deste grupo. Muito bom. Vamos então com o coral do IPPE. Aplausos O coral do Carmo e seu jazido. 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 E quem confiar foi olhar pro céu. Hacendo um pedido. Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de fazer essa magia Não tenho certeza que a gente podia Não digo que consiga tal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de fazer essa magia Não tenho certeza que a gente podia Poder com que fosse tal todo dia O jeito mais bom sou de querer falar Mas não há mais tempo pra gente ensinar Não digo que só o Natal é assim Se o que ele nunca tivesse mais fim Que o Natal convencerá meu coração Que te chamar as mãos de inscrição Eu sou um abraço que for o meu presente É sempre o amor É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de fazer essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Não digo que consiga tal todo dia Se a gente é capaz de fazer essa alegria Se a gente é capaz de fazer essa magia Eu tenho certeza que a gente podia A ver com que fosse tal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Coral do IPPE Que beleza Estou aqui com o Everson Conversando e agradecendo a Deus Pela existência desse instituto Muito obrigado, viu? Gostaram de participar hoje do Dede Prosa? E nós mais ainda, viu? Obrigado doutora Flávia Everson Júnior Nosso grande maestro Luiz Flávio Obrigado a você pelo carinho da audiência Cheia de esperança que seja a sua vida Com muita força, determinação, coragem Atitude Vamos em frente Vamos seguindo a vida sempre Você que está ligado na TV De Nossa Senhora da Piedade Direto de Belo Horizonte Na nossa TV Horizonte Toda semana o nosso Dedo de Prosa Também aqui na TV das bênçãos do Pai A TV Pai Eterno Que Jesus, filho amado de Maria E que Maria, essa mãe maravilhosa de Cristo Cuide de você com muita saúde e paz Que o nosso bom Deus Dê paz, amor No mundo inteiro Bença mãe, bença pai Tchau Brasil, tchau gente Sim! Abençoe Deus, menino Este é nosso lar Hoje a noite é bela, sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar